Olá, maravilhosa! Bora aprender a colocar rabo de cavalo da forma fácil, da forma correta. O meu cabelo está seco, ele está limpo, ele está sem nenhum creme. Eu sempre dou uma umedecida no meu cabelo porque ele é bem sequinho e ele acaba doendo bastante para desembaraçar. Então, eu dou umas três borrifadas ali para me ajudar a desembaraçar. Eu não encharco o meu cabelo de água para não atrapalhar um venteado. Então, maravilhosa, eu sempre faço isso aí, ó. Eu divido o meu cabelo em duas partes. Eu primeiro prendo o topo do meu cabelo, depois eu prendo os laterais. Por que eu faço isso? Para diminuir o volume do meu cabelo e facilitar para ele ser bem fininho e para ele estar um pouquinho mais volumoso. Fazendo assim, evita de usar o secador. Eu não gosto muito de usar secador, eu gosto mais de fazer ele natural mesmo. Essa cara minha aí, gente, porque o processo não fica muito bonito não, tá? Mas o resultado é perfeito, maravilhoso, você vai amar. Eu coloco duas pregadeiras aí do lado, como você viu, dois bicos de pato, para poder me ajudar aí na hora de pentear o meio, porque senão, para mim, fica muito difícil, porque o cabelo é fino, então sempre vai cabelo para trás, que não deveria ir. Então, maravilhosa, eu sempre faço isso aí, ó. Prendo e vou penteando o topo do meu cabelo. É importante que você penteie, principalmente se você não fizer o blowout com o secador, para que o seu cabelo fique bem esticadinho, porque quanto mais esticado ele tiver, mais sem volume ele vai estar. Eu passo a escova, passo o pente, depois eu prendo esse meio aí. Eu gosto de apertar firme, mas não apertado, porque senão dói o couro cabeludo, gata. E aí, ó, você vai colocando, penteando, agora as laterais. Esse penteado é bem charmoso, é bem lindo, eu tenho certeza que você vai amar ele. Ele é um pouquinho repartido no meio, não é totalmente repartido, é só para dar um charme mesmo. Você vai pegar um palito ou um pente fino e repartir somente um centímetro ali, ou um dedinho, né, da frente do seu cabelo no meio. Não vai colocar até o final, ou fazer uma repartição tão grosseira. E aí você vai colocar bastante gel cola e você vai dividindo o cabelo aí, ó, de lado, passando o gel cola para ele poder ficar com o volume bem baixinho. Ou quer dizer, né, ficar sem volume, né, que volume baixinho é ficar sem volume mesmo, gente. Não se esqueça, passa bastante atrás, somente na nuca, porque o seu coque, ele sai no meio da cabeça. Principalmente se o seu cabelo estiver curto, menor do que o meu ainda, tá? Você precisa colocar bastante mesmo para conseguir fixar ali na sua nuca, porque senão, gente, o cabelo solta. E aí, gata, você vai fazendo isso aí, ó, puxando ele para trás, mas não levando ele reto, sempre fazendo uma voltinha ali para poder ficar na direção certinha ali. Já estou usando essa escova aí, que ela é uma escova que a gente fala que é a escova para alisar, né? Mas não alisa, né, gente? Só para tirar o frizz mesmo, que é uma escova para tirar o frizz. Na falta dessa escova, você pode usar a escova de roupa, porque dá tudo certo. A pessoa colocou a escova na boca, ao invés de ter colocado a escova numa cadeira, num lugar desse aí, né? E aí, gata, tá quase pronto. Neste momento, vamos usar a pomada modeladora. Eu coloco só um pouquinho na minha mão, espalho ali e vou passando por cima do meu cabelo, gente. Por que que eu não coloquei a pomada modeladora direto? Porque a pomada modeladora, ela dificulta para você trabalhar ali, para você pentear o cabelo. E outra coisa, gente, não sei na sua cidade, mas na minha cidade está em falta a pomada modeladora. Por isso, eu sou fazendo sempre meus penteados com gel cola, para não ficar tão dependente da pomada, né? Lógico que ela tem um acabamento bem melhor, ela é perfeita para o penteado, mas na falta dela, você consegue se virar com outro produto. E aí, vou passando ela por cima aí, ó, para tirar o frizz que possa ter ficado, né? Que o gel cola não conseguiu colocar para baixo, né, gente? E aí, agora, nesse momento, eu vou fazer o baby hair, aquele que eu não tenho, tá? Já vou advertindo vocês que eu não tenho baby hair, não tenho esse cabelo aí na frente aqui. E eu tento fazer o que eu consigo. E aí, eu faço o jeito aí, gente, ó. Coloco um pouquinho de pomada modeladora e vou moldando ele para frente e para trás aí. Minha voz está um pouco rouca, né? É, está rouca mesmo. Porque eu sou gripada, mas, gente, o canal não pode parar e tomar a gripe mesmo, né? Na amigalite aí, nesse tempo maravilhoso que está aqui no Espírito Santo. E me diz como que está o tempo na sua cidade, gente, tá? Como que está aí? Aqui está o tempo, cada dia está uma coisa e a gripe, né, ataca. Já é a segunda vez que eu fui gripada nesse mês. Mas estamos aqui produzindo vídeo para vocês porque este é o meu foco. E aí, gata, continuo tentando fazer um baby hair, né? Ô, luta, meu Deus. Olha só, tadinha. Eu usei uma escova, gente, porque depois que eu fiz esse baby hair aí, a minha escovinha de baby hair chegou. Mas aí eu tinha uma escova que eu uso para o baby hair mesmo e eu faço isso daí, ó. Todas as vezes que eu vou ajeitando o cabelo, eu tiro a xuxinha e coloco de novo. Por quê? Para os fios irem se ajeitando. E ele fica desse jeito aí, gente, ó. É normal ficar uma falha, principalmente quando o cabelo é curto, assim, igual o meu. É super normal. Ou quando você tem pouco cabelo, né? É normal, mas tudo certo. E aí, gata, eu estou passando spray para poder modelar, tá? Eu passo bastante spray ali para me ajudar a fixar esse cabelo. E coloco uma bandana. Eu gosto de colocar bandana porque eu acho mais fácil e porque é o que eu tenho mesmo, entendeu? Então eu coloco uma bandana por baixo e uma bandana por cima. Eu coloco duas bandanas. Amarro ali embaixo e fica tudo certo. Maravilhosa. Você precisa de deixar o seu cabelo com a bandana ou com lenço pelo menos 30 minutos. Porque a pomada modeladora, o gel cola, tem que secar assim, desse jeito. Porque se você tira o seu cabelo, vai ficar com frizz. E esse rabo de cavalo maravilhoso é o rabo de cavalo Maia. Ele é um rabo de cavalo que tem 80 centímetros. 80 centímetros, né? Gente, tem. E aí, gata, ele é de redinha, que é a amarração tradicional que a gente fala, né? Ele tem o pentinho embaixo, ele tem o pentinho em cima para poder ficar bem fixo no seu coque. Eu fiz a minha make aí, que durou uns 30 minutos, mais ou menos. E agora eu vou tirar essa bandana aí. Vocês vão observar que tá mais durinho. Ou seja, secou já. Então tá tudo certo tirar. E nesse momento aí, eu já coloco o meu rabo de cavalo, gente. Eu prendo primeiro os grampinhos. Desse grampinhos não, né? Os tic tacs de cima, né? As presilhas de cima. A presilha de cima. E depois a presilha de baixo. E puxo no regulador. Puxo até sentir que o rabo de cavalo, ele acoplou ao meu coque. E assim que eu sinto que está firme, eu pego esse elástico e passo em volta do meu cabelo. Pra dar um acabamento perfeito, eu pego uma fitinha do meu rabo de cavalo, ali embaixo, mais a direção da minha nuca, e envolvo ele no meu coque. Que é ali na minha base, ali, né? Do meu rabo de cavalo, próximo ao meu coque. Porque, gente, fica tão lindo quando a gente faz isso. Dá um ar, assim, sabe? Totalmente diferente, um capricho a mais ali pro seu penteado. Então, eu sempre gosto de fazer isso. E é muito simples. Eu vou rodeando aí nessa fitinha. Antes dessa fitinha acabar, eu não deixo ela acabar. Antes dela acabar, eu sempre coloco um grampinho ali embaixo da minha nuca. Você bota quantos grampinhos você achar que vai ficar firme. Eu uso somente um grampinho e acho que dá um resultado incrível, gente. E esse é o resultado desse cabelo maravilhoso, gente. Você encontra esse rabo de cavalo na minha loja, Etnia Beauty. Entregamos pra todo o Brasil. O contato está aqui embaixo na descrição pra você. Corre, garante o seu. Não deixe pra depois. Porque você merece acordar, maravilhosa. Ir lá e colocar o rabo de cavalo. Dar esse visual e ser a mulher que você quiser. Tchau, maravilhosa. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus.